Eu perdi o dor na minha viola 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 Vamos lá? Esse palitinho aqui Ele vem para cá No conjuntinho dos objetos pequenos E esse daqui vai vir para cá O conjuntinho dos objetos grandes Então, criança Tá certo? A tia vai ficar esperando E ó, um grande beijo para vocês E até a próxima aula Tchau